É isso aí, acabou o jogo para Serra Branca e queimado. Nós estamos aqui com o técnico Kassim Guilherme, o Daniel Elias, com essa equipe maravilhosa. Mas perdeu o jogo por 2x1, né, Kassim? Mas a equipe jogou muito bem, foi superior à equipe de Serra Branca. E por falta de compressão do jogador, foi exposto de bobeira, a equipe é de queimado. Primeiramente, agradecer à equipe de Serra Branca e à Flávia, à Jane. É isso aí, acontece, é jogo, teve uns erros, teve uns acertos, não vou ocupar juiz, não vou ocupar ninguém. Vou ocupar mesmo jogador que hoje não jogaram bem, não jogaram, mas o time melhorou da gente, depois que os três jogadores nossos foram desculpados. Ô Kassim, comparando a equipe de Serra Branca com a equipe de queimada, a equipe de queimada, uma seleção chegou marcando presença, botando pegada aqui em Serra Branca, vem na hora a virada, mas se prejudicou a troquinada, não é isso, Kassim? Positivo, positivo, mas vamos trabalhar para isso aí, vai dar certo, se Deus quiser, logo mais aí. Nós estamos voltando, se Deus quiser, quero marcar o jogo de volta. E a cachaça é por tua conta hoje, Flávio. E segue a freguesia. E o Alôzinho, um abraço, manda para quem hoje? Um abraço aí para o pessoal aí, para todos que acompanham o Princesinha do Cariri, estamos aí, estamos juntos. Você acabou de ouvir a palavra do técnico, é Kassim que tirou para o Serra Branca, com queimada aqui, você é uma seleção, mas não conseguiu ganhar esse jogo, e ficou assim, dois para a Serra Branca e um para o Princesinha do Cariri.